Preto aqui já, conforme os 12 anos que mudei para cá, tudo mais. E isso é uma coisa que foi muito perto dos meus pais, sempre, 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 é disciplina de trabalho. Isso aí, não tem que dar o mérito disso para eles. Então, mudamos para cá, automaticamente já fui procurar serviço no mercado, entregar panfletos e tudo mais. Na época, ainda era liberado para ter trabalhado ali menor de idade, 12, 13 anos. Depois entrou o Airpron, que regularizou um pouco a situação. 14, 15 anos. Isso, isso. Então, era panfleto e mercado. Panfleto, panfleto, panfleto. E ali já fazia um arrendinho, um dinheiro ou algo ali comigo. Lógico, mudamos para cá, aprendi um pouco, mas também de poder divertir um pouco, que era carrinho de alemão na rua, pipa, jogar bola. Então, fazia esse meio campo aí. 14 para 15 anos, isso. 14 para 15 anos, entrei na Airpron. Entrei na Airpron, minha socia. Os guardinhas. Os guardinhas da Airpron, exatamente. E tem uma coisa fantástica, que eu sempre sonhei em trabalhar de camisa. Camisa? Camisa. Vai ser muito raro você ver, não estando de camisa. Muito, muito raro. É porque as pessoas que você via, que você referenciava. Exato. Exato. Então, era esse processo. Na Airpron, quando eu entrei, eles tinham uma camiseta lá com uma branca, com o símbolo da Airpron. Eu falei, eu sou o Darcy, não dá. Que é o tiozinho que cuidava lá, tudo mais. Estava mochatão, que precisa de uma camisa, tudo mais. E consegui uma para mim. Entrei na Airpron, fui para um serviço, chamava... Enfim, inventia produto veterinário, essas coisas. E eu era parte de estoque. Ali fiquei seis meses. Você era um vírus.